Hoje, aqui no Sem Filtro, a gente vai falar sobre o mundo da culinária e receitas natalinas. Então é Natal. Tô com uma tênis enorme. Oi, gente. Eu tava ali com a nossa produtora discutindo. Tudo bem? Olha a nossa convidada de hoje, amiga. Esse espírito natalino. Olá, convidada de hoje. A Luana, do Torrada Torrada. Adoro. Aliás, como é pra gente esse nome? Eu torro as coisas. Qualquer coisa. É, assim, eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ah, então eu vou pôr isso aqui no fone, daí eu já vou fazendo o molho, daí torrou. Quando você viu, torrou? É. Eu sou essa pessoa. Mas hoje, depois de muitos anos... Eu torro ainda. Ainda torro. Maravilhosa. Quando surgiu a sua ideia de fazer um canal sobre culinária? Quando você começou com isso? Ah, eu cozinho desde criança, assim. Eu estudei numa escola que tinha aula de culinária. Que beleza. Então, com uns 10 anos, eu já... Eu queria fazer comida congelada pra vender, sabe? Nossa. Eu fazia suquinho, assim, não. Eu fazia pão. Tinha pão, que a escola ensinava também, né? Tinha. Eu me formei em rádio e TV, eu trabalhava com vídeo e eu queria fazer vídeos de culinária, mas a ideia não era eu apresentar, é só produzir os vídeos. E foi passando, eu abri uma loja virtual de artigos para a confeitaria, e daí eu queria fazer vídeos pra ensinar a usar as coisas. E daí eu desisti da loja, fiz os vídeos e virou torrada. Que legal, cara. E tudo que você sabe sobre, assim, culinária, você aprendeu sozinha. Eu fiz esse curso, né? Curso não, né? Eu tive um ano e meio de aula de culinária na escola. Que foi uma base bem boa, porque era um colégio francês, então era culinária. Era mesmo. Na minha era, tipo, brigadeiro, essas coisinhas. Não, eu fazia croissant, peixe no forno, umas coisas assim. Não, meu irmão, meu ovo mexido fica duro e faz croissant, sei lá, porra aí. Na escola, tá? Que nem sei falar o nome. Só com o CIE, migui. Só com o CIE, migui. Minha mãe cozinha muito, minha vó cozinha muito. Você sempre gosta de comer tudo, assim, tem alguma coisa que você não gosta de comer. Ah, eu só não gosto de coisas boas mentas. Tipo o quê? Quiabo, giló, semente de tomate. E vem cá, você viaja bastante, né? Você viajou muito esse ano, aliás. Nossa, esse ano eu viajei muito. Você ficou 22 dias na China, foi isso? E pra comer lá, como é que foi? Ah, você comeu gafanhoto? Eu provei um negócio esquisito, o que que era? Escorpião, não, eu não quis comer escorpião. Eu vi uma amiga minha que foi comer o gafanhoto. Mas, marinho. É, eu provei alguma coisa dessas, assim, não gostei. Gostou, não? Não. Cara, e aqui é onde tem todas aquelas bizarrices que a gente ouve falar da China. Que as pessoas comem estrela do mar, uns vermes, essas coisas que eu não curto muito, inclusive insetos. E teve alguma coisa que você provou lá que você achava que você não ia gostar e gostou? Então, na verdade, é tudo bem feio, né? Quando você olha, assim, o que eles comem. E o cheiro é forte, né? É horroroso. Tem uns cheiros esquisitos, assim, na cidade, que você vai andando, você vai se... Eu imagino, eu já tive um vizinho chinês. Bonito isso. Eu achei feio. Mas, assim, só tem a comida dessa parte mesmo? Ou, tipo, você consegue ir num restaurante com a luz? A China é que nem o Brasil, é gigante, assim, então, cada região tem uma culinária específica e tem as cidades que são mais ocidentalizadas. Mas tudo muito voltado para frutos do mar, essas coisas, né? Ou não? Não, eles comem muito porco e pato. Luanda, você come pato? Não. E Hong Kong é como se fosse Nova York. Tem todos os tipos de comida do mundo, restaurantes premiados. E tem restaurante que nem os nossos? Tem alguma franquia, tipo, que tem... Tem, tem Starbucks, tem McDonald's. Qual lugar mais você já foi que a comida você já achou excepcional? França, né? A comida é... Ai, sabe onde eu mais gosto de comer? Mas, posso falar uma coisa? Eu fui para Paris esse ano e eu fiquei um pouco decepcionada. Eu também. Assim, o crockman, o seu, falava, meu, eu amo, sou louca. É muito bom. Era diferente, o nosso é mil vezes mais gostoso. Calma, amiga. É, onde você comeu? Eu comi três lugares. Eu comi lá no Mandarim, nos melhores hotéis de lá. Eu comi vários, porque deles é tipo um pão de forma. É como se fosse um misto quente, entendeu? Mas tem com bastante queijo. Só que aqui a gente coloca tipo um queijo cremoso, não, não, não. O negócio fica mais molhadinho, né? É, coloca o creme molho bechamel. É. Mas o queijo? Amiga, o pão de forma seco com queijo presunto. Amiga, eu comi um bem molhado na frente do Juru por Deus. Eu também comi um bem. É sério, do Museu do Louvre. Eu não sei, então meia azar, né? Nossa, eu tô tipo... E a frente eu comi, eu ainda comi nesses pontos turísticos, assim, que é super pega turista, que era tipo do lado da Torre Eiffel. Eu tava com muita fome, eu falei, ah, é o que tem, eu vou comer. Gente, eu dei muito azar, porque eu sou apaixonada. Porque o que eu achei mais gostoso é ser molhado ainda. Começou uma vez. Nossa, eu não gostei desse que eu comi lá também, só pra participar, que gostei. Ih, também, também. Mas vocês gostaram da culinária da França, assim, em geral? Eu gostei. Eu gostei, mas eu vou te falar, o lugar onde eu mais gostei mais, qual que é o lugar da Europa? Itália. Lima, no Peru. Sério? Não, que um caminhão gostoso do cacete. O tempero deles, porque é capital gastronômica lá, né? Sim, tem vários restaurantes. E, gente, eu fiquei chocada como o tempero de lá é delicioso, perfeito, maravilhoso. Voltarei lá várias vezes. Mas eu comi muito bem na Itália. Na Itália também. Ai, nunca fui também. Nossa, foi? Você pegava massa muito sem sal, pão muito sem sal. Eu não comi mal em nenhum lugar. Onde eu menos gostei até agora foi a Áustria. Eu também. Eu comi um porco lá muito, muito gorduroso. É, achei tudo meio blá. Vamos falar de alguma coisa que eu possa participar? Porque na Áustria vai ficar um pouco difícil. Isso que eu ia falar. Natal está chegando, essa semana de Natal. Eu estou um pouco cheia. O que a gente pensa, né? Peru. Comida. Peru, nananã. É, gente. Por que é isso? Todo Natal a mesma comida? Já é parada. Amiga. Mas quem quiser. Mas quem quiser inovar, pode. As pessoas ficam dois dias antes fazendo a ceia. Eu faço peru na minha casa. Não aguento mais. Você vai dar uma inovada esse ano ou você vai fazer o mesmo peru? Eu não queria fazer nada, entendeu? Eu queria que alguém fizer a ceia. Mas galera, não rola mudar a tradição, por exemplo? Só porque todo mundo come peru, eu tenho que comer na minha casa? Você pode comer... Você vai fazer macarrão com salsicha, de boa, né? Não, a Gabi ama macarrão com salsicha. Eu juro que ela comeria na ceia. Mãe, esse Natal a gente vai comer macarrão com salsicha. Estou te avisando. Não gosto de peru. A gente comemora tudo errado, né? Porque se você for ver, o que a gente come nas ceias de Natal é comida quase para o inverno. A gente está morrendo de calor, pelo amor de Deus. É verdade. Como é que você vai ficar lá oito horas na frente do forno assando peru? Para quê, meu Deus? De onde inventaram? Não, eu estou muito chocada. Eu vou discutir isso com a minha mãe. Arroz com passas. A lentilha não é um negócio que dá sorte? É, tem tudo significado. Deve ter os significados. As passas é porque, sei lá, é uma coisa festiva com as passas. Você gosta de abrir as passas no meio? Porque todo mundo sempre faz um meme. Eu gosto também. Gosta? A gente pode dividir aqui quem gosta e quem não gosta. Eu aprendi a gostar. Eu gosto agora em tudo. Antes eu tirava de tudo. Tirava da granola, tirava do arroz, tirava... Agora eu gosto da uva passa em tudo. É porque eu tenho uma questão que eu não sei se é bom ou se é ruim, que às vezes atrapalha. Eu não como doce com salgado. Tem tipo, por favor. Eu amo com doce com salgado. A gente vai dividir os grupos então. Com passas, sem passas, ok? Quem vai falar melhor? Ah, parece que não. Mas isso tudo passa. Acho que a gente tem mais opções. Mas tá bom, então se a gente quisesse dar uma renovadinha na nossa ceia. Mas dá pra fazer alguma coisa diferente se você que entende? Dá, dá. O que é um temperado, um peru com molho... Ah não, tem vários tipos de peru, né? Tira o peru, tira o peru do jogo. Tira o peru e o peru. Dá pra fazer um pernil no Natal. Eu acho que o peru... Tô pensando aqui. O bom do peru, porque normalmente a família é grande, são várias pessoas. Dá pra todo mundo. E daí as tias só levam os acompanhamentos. É sempre assim. Ela ama a maionese, ela ama o arroz, ela ama o arroz. Pode ser isso, não sei. A gente pode pesquisar. Gente, a maionese, sério. Todo ano a mesma coisa. A maionese com maçã. A maionese com uma porra da maçã no meio. Isso eu não gosto. Porra, quem que botou a maçã aí, meu irmão? Tira! Ah, deve ser. Além da maçã, eu boto uma uva pasta. E de doce no Natal? Tem um que é tradicional, não tem? Aquela torta? Acho que na minha casa nunca tem doce. Nunca tem doce? Gente, é um doce que minha avó sempre fazia. Por favor, uma tortinha gostosa que é de maçã. Produção. Produção não tem doce que me ajudar. Panetone, não. Bem que os panetones estão cada vez melhores, hein? Mas panetone mesmo. Vocês não comem panetone? Só chocotone. Panetone de Nutella? Raquel, onde você viu isso? Só chocotone. Vocês comem panetone? Eu gosto dos dois. Chocotone só, filha. Panetone, chocotone. Não, cara, panetone é uma coisa que eu insisti em gostar. Eu via que todo mundo gostava, foi um bagulho horrível. Quando eu comia, falava, essa massa estranha, eu não gosto. Ai, gente, eu amo. E eu ia insistindo, e todo mundo falava, meu, o que que todo mundo ama essa porra? Mas a massa é gostosa, né? Aí, hoje em dia eu gosto, mas eu comecei a gostar por uns 16 anos, assim. Eu me comodo com o cheiro do panetone. Eu fico ansiosíssima quando eu vejo que já tá vendendo panetone. Ah, meu Deus, panetone, eu quero. Você sabe fazer uns panetone diferente? Ai, não. Eu compro. Maravilhosa. Eu falo que estou fazendo pra mim, mas... Só porque a menina cozinha, a gente já compra tudo. Tem que saber tudo, né? Essa coisa já vai ali com molho. Gente, vende tanto... Você tropeça em panetone nessa época do ano, por que que eu vou ficar fazendo? É verdade. Eu vou criar um... Eu espero... Minha tia fazia, ela pegava um panetone pronto, daí ela abria, fazia um creme e tal, recheava e ia pro freezer. Daí era incrível. Eu vou fazer isso, vou falar que foi o que eu fiz e vou vendendo. Você criou. E quando vocês tiverem se sentindo excluídas, não esqueçam, usem a seguinte frase. Tô mais excluída que maçã e maionese. Fala aí. Maçã na maionese? Gente, como uma maçã excluída e uma coitada de uma maionese também. Você tira a maçã na maionese. Ou você tá mais indesejada que ela. Eu acho que eu tô mais indesejada. Olha o quanto ela se divertiu com a própria piada. O melhor é isso, o quanto ela se divertiu. Agora eu vou ficar séria, amor. Eu sou normal. Obrigada, viu? A gente adorou. Obrigada pela sua presença. Boa ceia. Obrigada. Tem peru no Natal de vocês. É peru. Acho que a gente pode ver quem conseguir ousar melhor. A gente tem um time aqui e um time aí. Com passos, sem passos e a gente... Fechada. Dá-lhe peru no Natal. Que estranha, não é? Fala seu canal pra eles se inscreverem. Meu canal é torrada, torrada. Tem várias receitas, menos de panetone de peru. Maravilhosa. Maravilhosa. Inscreva-se no meu canal, dê aquele jóia. Bom Natal. Beijo.